A mim, sou criador de dança de ouro, essa música aqui vai ser apresentador moçambicano, moçambicana A mim, esse sonho de King King, me deram com o povo, porque sou único criador de dança de ouro Quem criou aqui, a partir de capital, zona centro, zona norte, levantaram uma pessoa que criou dança de ouro Aceitam lá vocês, satanã Eu pereto, você pereto, nunca vai gostar de mim Eu pereto, você pereto, nunca vai gostar de mim Nunca, nunca vai gostar de mim, o mostre você nunca vai gostar E o mostrinho você nunca vai gostar, o mostre você nunca vai gostar Aqui não se trata, você é o jovem da zona norte, zona centro, capital e todos nós somos preto Acetam lá vocês Parece não ter orelha e na rixe Sou o único criador de dança de hoje Em Moçambique a partir de capital E quem criou dança aqui? Eu sou o único, acetam lá vocês Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Alô, alô, alô Essa mensagem aqui vai pra Luanda, Portugal, Brasil Angola, Turquia, Tanzânia A mim sou o criador de dança Moçambique A partir de capital, zona centro, zona norte E nenhum músico que criou dança de ouro Sei que não é fácil de preto entre preto Se gostar, sucesso de um todo Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim Eu perito, você perito, nunca vai gostar de mim E aí E aí E aí E aí E aí Sol